O presidente Javier Milley se vestiu como um astro do rock para lançar o 13º livro autoral em Buenos Aires. Em seguida, discursou criticando o socialismo e o aborto. Após cantar durante o lançamento do livro Capitalismo, Socialismo e Armadilha Neoclássica, Javier Milley deu uma longa aula de economia. No discurso, criticou o socialismo, defendeu os monopólios, negou a existência de falhas de mercado e disse que o aborto corresponde ao mecanismo para massacrar as populações. No decorrer do evento, boa parte dos quase 10 mil espectadores foram saindo, até que metade do espaço ficou vazio. O evento teve uma identidade semelhante aos que Milley realiza desde o início da vida política, em 2021. Ele os chama de shows e costuma abrir cantando, evocando a juventude, quando liderava uma banda cover do The Rolling Stones. No dia do lançamento do livro, o dólar paralelo atingiu um novo recorde nominal de 1.280 pesos em uma economia colapsada, com metade da população na pobreza e preços 290% mais altos do que no ano passado. O lançamento do livro estava marcado para 12 de maio na Feira do Livro de Buenos Aires, mas foi adiado após divergências entre o governo e a organização do evento.